Presidente, senhoras e senhores, apesar do relator... E o deputado Célio Moura do Tocantins também está botando o contrário. E eu estou tentando falar. Obrigado, deputados. Se eu puder ser respeitado aqui a fala, se a presidente puder cortar o microfone aqui também da auditória, seria bom, porque é difícil defender sendo interrompido e peço que meu tempo seja recomposto. Por favor, presidente. Obrigado. Mais uma vez, queria agradecer, presidente, a oportunidade de falar. Parabenizar aqui o relator do projeto. A gente se debruçou sobre esse projeto, apesar do pouco tempo para analisar o último texto. Entendemos que o projeto vai no sentido correto, de tentar melhorar a situação atual. Principalmente, sabemos que a maioria dos clubes não faz o seu dever de casa. Os dirigentes de clube não cumprem com o seu trabalho de garantir uma perenidade, uma seriedade no trabalho da gestão do futebol. Muitas vezes, baseados na pressão dos torcedores, acabam por fazer dívidas que não são comportadas pelas receitas dos clubes. Antecipam receitas, contratam jogadores. E esse projeto vai no sentido correto de tentar dar mais profissionalismo para essa gestão. Então, parabenizo, felicito o relator, deputado Pedro Paulo, por ter proposto esse projeto dessa forma. Mas a gente entende, sim, que a questão de fazer um novo refinanciamento, lembramos que tivemos o Profute há alguns anos, que foi uma possibilidade que deu-se aos clubes de futebol, de parcelarem as suas dívidas, de poderem refinanciar aquelas dívidas com a União, para que eles conseguissem manter a perenidade dos clubes. Mas fazer isso, mais uma vez, é um estímulo para que os clubes deixem de pagar novamente os seus tributos no futuro. Mesmo aqueles que virem empresa, que é o caso aqui que a gente está falando. Então, a gente entende que deveria ser tirado esse artigo. Agora, felicito mais uma vez aqui o relator, que ele reduziu o número de parcelas. Isso já torna esse artigo muito mais saudável, muito mais positivo do que era antes, possibilitando refinanciar, se não me engano, em 150 vezes. Agora são só 60 vezes, incluído com algo similar ao que está na reforma da Previdência. Então, o texto como está não é tão ruim, mas a gente entende que não pode ter esse refinanciamento, principalmente pelo estímulo que isso dá para que, mais uma vez, os clubes deixem de pagar as suas dívidas, que é um ato corriqueiro, rotineiro dos clubes. Por isso pedimos que todos votem favoráveis ao nosso destaque, que suprime o artigo 19, se não me engano, que é justamente aquele que prevê esse novo refinanciamento das dívidas, incorridos após o Profute. O projeto continua muito bom sem esse destaque, sem esse texto. Ele continua, sim, incentivando os clubes a migrarem para a modalidade de empresa. Então, ele não descaracteriza a ideia, porque tem vários outros incentivos vigentes no projeto. Incentivos esses que somos favoráveis, mesmo aqueles que, por vezes, possam parecer como subsídios, mas que são, sim, no sentido correto de promover o profissionalismo dos clubes de futebol. Então, obrigado, presidente. Parabéns, relator.